Fala meu povo, beleza? Esse vídeo aqui é curto, tá beleza? É só pra informar pra vocês aí uma coisinha. Mas antes, já sabe o que fazer, né? Isso mesmo, me siga também no Instagram, arroba Luciano Matos 19, tá beleza? Então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né? Não brinque com fogo, o concurso aí da PF foi prorrogado, tá certo? As inscrições foram prorrogadas até dia 7 agora de julho, então não coma bolas, né? Isso aí possa ser que seja uma oportunidade que Deus está te dando aí. Ah, Luciano, não me sinto preparado pra esse concurso aí da Polícia Federal, só vai ter cobra criada e tal. Faça, faça esse concurso, né? Me escute aí, faça inscrição. Só se você realmente não tiver condições de pagar inscrição, né? De se deslocar até o local da prova, mas tendo, faça, mesmo não estando aí preparado, porque a coisa pode andar. Concurso também é um pouco de sorte. E você, pra ter muita sorte em concurso, né? Quanto mais você estuda, mais sorte você vai ter, tá beleza? Mas faça, mesmo assim. Então aproveite aí a oportunidade que o bom Deus aí está te dando, faça a inscrição aí, porque é até dia 7. Foram prorrogadas as inscrições da Polícia Federal, tá beleza? Forte abraço aí, tamo junto. Forte abraço aí, tá beleza? Tchau, tchau.